Caríssimos irmãos e irmãs, existem algumas realidades que correspondem a valores que atraem. Quando esse moço perguntou sobre vida eterna, é porque no coração de cada homem e de cada mulher, foi plantada esta sede de eternidade. Deus não quer que ninguém fique reduzido ao chão, como não quer que ninguém se perca. A vontade de Deus é reunir a todos os homens e mulheres em seu reino. Conduzi-los à felicidade eterna. O catecismo da igreja católica, começa dizendo que todo ser humano é capaz de conhecer a Deus, de chegar a ter Deus. Sem exceção, todos os homens e mulheres, de todas as épocas, são destinados a conhecer a Deus, a viver em comunhão com Ele. Repito, Deus não quer julgar ninguém fora. Deus não quer que ninguém seja condenado. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E por falar em verdade, existem algumas realidades que mostram essa sede de eternidade. Nós somos atraídos, por aquilo que é verdadeiro. Se porventura, você falou ou viveu na mentira, em algum momento da sua existência, Sabe que lá dentro, porque Deus lhe deu a consciência que é a voz do Espírito Santo dentro de você, Você sabe que algo interiormente incomodou. Porque você não foi feito para mentir, você não foi feito para se afastar da verdade. Outra realidade que nos atrai profundamente, é a beleza. Quando você vê uma pessoa com traços harmônicos, bonitos, atrai. Quando você entra nesta basílica, e sabe que basílica é feita para manifestar a glória, E a gente olha para a glória, onde está a imagem de Nossa Senhora. Você entra nessa igreja, ela faz bem, na sua harmonia. Você entra em uma casa bem arrumada, você vê um lugar, imagine a beleza das flores. Deus não fez ninguém para ser maltratado. Nós somos chamados a embelezar este mundo, e o mais importante a ser embelezado, são as pessoas. Por isso é uma obra de misericórdia, dar de vestir a quem está nu. Por isso que Nosso Senhor, com o seu olhar de Deus verdadeiro, e homem verdadeiro, ele enxergava as coisas. Olhar os lírios do campo, não fiam nem tecem, mas ninguém se vestiu como um deles. Você não gosta de uma roupa bonita? Uma pessoa pode até não ter bom gosto, mas até no mau gosto dela, ela acabou expressando o seu jeito, a sua estética. Aí vão entrar em discussões, como vocês quiserem, não é hora disso. Mas você gosta do que é bonito, que agrada os olhos. E tem uma terceira coisa que atrai, a bondade. Eu gosto de dizer, que existem dois tipos de pecado. Tem pecado de fraqueza, e tem pecado de maldade. Se houver alguém aqui nessa igreja, que não seja pecador, me diga depressa como fazer, que eu quero aprender. Eu sou. Todos nós precisamos nos converter, mudar de vida. Mas que o nosso coração, é atraído pelo bem. Por isso esse moço, que chega perto de Jesus hoje. O que eu tenho que fazer de bom? Ou chama Jesus de bom mestre. E Jesus, João Paulo II ensinava isso, imediatamente faz aquele moço, entrar no coração da bondade. Só Deus é bom. É que o moço estava diante de Deus, porque Jesus é Deus. A resposta. Você deve cumprir os mandamentos. Quais? Não sei se vocês já observaram isso. A resposta que Jesus deu. Ele fez a lista dos mandamentos que dizem respeito ao próximo. Deixou de fora os três primeiros que dizem respeito a Deus. Mas isso eu já faço. O que me falta? O que me falta? Vem, vai, venda tudo que você tem, dá aos pobres. Depois venha para seguir-me. Vem e segue-me. O texto do Evangelho. O moço abaixou a cabeça e foi embora muito triste. Irmãos e irmãs. A bondade não é só cumprir todos os nossos deveres. É relativamente fácil você cumprir aqueles mandamentos. Eles correspondem ao bom senso. Agora, você colocar Deus em primeiro lugar. Deixar que Deus passe na frente da roupa, do nome, das propriedades. Moço abaixou a cabeça e era uma pessoa que buscava fazer o que é certo. E olha que Jesus olhou com amor para aquele rapaz. Como dizer, você pode fazer mais. Agora acompanhe uma pequena reflexão que eu vou fazer com vocês. Por que nós temos tanta devoção com Nossa Senhora? E no título de Nossa Senhora de Nazaré? Por que vocês estão aqui hoje? Quanta gente chegou aqui e tomou um banho de chuva antes de entrar para a igreja? A imagem nos recorda alguém. A imagem não é a pessoa. Mas você não gosta de ver um belo retrato? Uma fotografia? Uma pintura? Uma obra de arte? Pois bem. A obra de arte. Imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Um instrumento. Aparentemente tão pequeno. Mas imenso no seu significado. Quem foi Nossa Senhora? Escolhida por Deus. Preparada por Ele. Preservada do pecado. Eu gosto de repetir essa expressão. O pecado não passou e Nossa Senhora nem de raspão. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Aquela pessoa absolutamente transparente. A pessoa toda vestida da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é a verdade. Nossa Senhora. A beleza. A simplicidade. Alguém me perguntou outro dia. Por que tantos nomes para Nossa Senhora? É porque quando nós gostamos. Queremos elogiar. De todo jeito. E com todas as palavras e sentimentos. Que brotam do nosso coração. Mas é a mesma e única Virgem Maria. Olhe para as diversas imagens de Nossa Senhora. Parece que Deus. Ele põe a sua mão. E não deixa um artista. Fazer uma imagem que seja feia. Olhe uma imagem de Nossa Senhora das dores. E veja a ternura que ali está. Olhe a imagem. A famosa Pietá de Michelangelo. Outras. Como não tem nada fora do lugar. Expressa a dor de uma forma tão bela. Mas o amor. Que supera essa dor. Nossa Senhora. Imagem da bondade. Acompanhamento de Jesus. Seu filho. E junto com José. Presença junto da igreja. Nossa boa mãe. Gostam de chamar os maristas. A bondade. A ternura. A mãe do belo amor. A beleza. Maria revestida da palavra de Deus. A mulher da verdade. Caríssimos irmãos e irmãs. Perguntemos a Jesus hoje. O que precisamos fazer para ter a vida eterna. Que ele nos atraia com a bondade. Com a verdade. Com a beleza. Eu peço a Jesus agora. Eu peço a Jesus agora. Que ponha diante dos olhos de todos nós. A figura de sua mãe. Escolhida. Dentre todas as mulheres. Quando nós dizemos Ave Maria. Chamamos de cheia de graça. Saudamos com o anjo. Que o Senhor está com ela. Dizemos que ela é bendita. Como Isabel disse. Entre todas as mulheres. E que o fruto do seu ventre. É bendito. O centro da Ave Maria. É o nome de Jesus. E depois com os padres da igreja. E com toda a história da igreja. Dizemos com simplicidade. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora. E na hora de nossa morte. Os dois únicos momentos. De que você tem certeza. Viu? O agora. E a sua morte. Quando chegar amanhã. Vai ser outro agora. O agora de antes. Agradeça a Deus. Se houve falhas. Peça perdão. Mas é o agora. Nós vamos terminar essa reflexão. Em silêncio bem profundo. Todos olhando. Para o glória. Para a imagem. Tão pequena. E imensa. No silêncio. Você vai rezar a Ave Maria. Com calma. Sentindo-se bem. Nesse ambiente. Que Deus preparou. Nesta basílica. Que é a manifestação da glória. Silêncio. Reze a Ave Maria. Bem devagarinho. Olhando para a imagem. De nosso Sérgio Nazaré. Tchau. Obrigado.